Há 15 anos, indígenas caigangues vivem na faixa de domínio da BR-158 em Vitorino. São 19 famílias. Aqui, convivem com o risco de acidentes às margens da rodovia. A Prefeitura foi condenada num processo que se arrasta há muitos anos para dar uma solução transitória até que uma comissão já nominada analise e escolha uma área definitiva para abrigar as famílias indígenas. Para a solução transitória, comprou essa área de quase 40 mil metros quadrados a cerca de 500 metros onde a comunidade vive hoje. Mas houve impasse quanto à área para a nova comunidade. Primeiro, a Prefeitura ofertou pouco mais de 10 mil metros quadrados. O tema foi motivo de muitas reuniões. As discussões foram longas e intensas. Formou ao todo três encontros híbridos. Parte das autoridades, como da Prefeitura e dos indígenas, aqui da Prefeitura de Vitorino e outras instituições, como o Ministério Público Federal, à distância. E depois de tantas discussões, chegou-se à conclusão. Os indígenas aceitaram metade da área que a Prefeitura comprou justamente para realocá-los, criando assim uma comunidade indígena no município de Vitorino. Toda a mediação foi feita pelo promotor do Ministério Público Federal, Alexandre Melz Nardes. Neste último encontro, a presença de representantes da comunidade indígena, da Acessuar, dos Direitos Humanos e à distância, além do Ministério Público, FUNAI e Procuradoria-Geral da União. O promotor vai oficiar as demais partes envolvidas que o acordo foi firmado. Eu peço então, reitero a solicitação ao prefeito, que mantenha, por favor, a comunidade e o Ministério Público informados do avanço do licenciamento ambiental. E se encontrar qualquer dificuldade, por favor, entre em contato. Depois da emissão da licença ambiental, a Prefeitura de Vitorino tem até 90 dias para entregar a área com ruas e terraplanagem para a FUNAI fazer a realocação das 19 famílias. A todo momento, o nosso único objetivo era encontrar um caminho definitivo que a comunidade pudesse ser realocada nas condições mínimas. E nós fomos sensíveis a isso, construímos conjuntamente essa decisão e hoje as maiores definições chegaram no dia de hoje. A comunidade indígena também entende que quando parte para as partes públicas ela é uma coisa mais demorada, não é uma coisa de hoje para amanhã. Mas, pelo fato de ter acordado em partes, já se deu o passo quase final. Então, eu acredito que em curto prazo, um pouco de tempo, já está sendo criada uma aldeia indígena no município de Vitorino. A Prefeitura de Vitorino já tem o projeto de como ficará a nova comunidade indígena. O acordo encerra um impasse de mais de uma década. De grande importância pelo fato de que já está tirando a comunidade de uma área de risco. Então, a comunidade só tem a agradecer a parte do município, as partes que estão interessadas ao caso ali. Nós assumimos compromissos que, embora não eram postos em processos judiciais, assumimos no intuito de melhor atender a comunidade, tendo sensibilidade e compreensão das necessidades, hoje, da comunidade indígena. Então, o poder público foi muito solidário. Além de uma decisão judicial, eu julgo que nós somos bastante solidários e sensíveis a essa situação. E hoje, um dia feliz para todos, porque nós realmente chegamos a definições conclusivas e importantes para todos.